A Silvana Santos, tudo bom, Silvana? Olá, tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. A Silvana, que é um talento na música, hoje vai comprovar que também é um talento na cozinha. Sim, muito bom estar aqui. A gente fica feliz em recebê-la. Estou muito contente. E vamos fazer esse bolo, né? Você já fez uma propaganda boa do bolo, não é, Silvio? Já. Essa é aquela receita de família mesmo, né? Eu fiz, sabe que eu comecei a fazer esse bolo? A minha filha, no batizado da minha primeira filha, que tem 29 anos. Então, tem história, né? E a gente vai conhecer também um pouquinho da história da Silvana. E vamos aprender mais uma sugestão de receita. E um bolinho sempre cai bem, hein, minha amiga? No café da manhã, no lanche da tarde, às vezes à noite, com um copinho de chá, um copinho de leite. Então, caderno de receita na mão, caneta para anotar todos os ingredientes. O que a gente vai precisar? E aí, a quantidade que você utiliza, Silvio? Então, para fazer o pandeló, eu uso oito ovos. Então, separa a gema, a clara da gema, né? Certo. Bate a clara em neve, coloco o açúcar e as gemas, depois o trigo e o suco de abacaxi, que o bolo é de abacaxi. E, por último, o fermento em pó leva para assar. Legal. Vamos fazer? Vamos começar, então? Então, vamos. E a gente vai reforçando os ingredientes. 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 Recapitulando então para as pessoas que estão nos assistindo agora A massa do nosso pão de ló Para o nosso bolo de abacaxi surpresa Nós separamos Oito ovos E aí separou As gemas das claras Batemos as claras Acrescentamos três xícaras de açúcar Batemos mais um pouco Depois colocamos as gemas Batemos mais um pouco E nós temos essa mistura Bem cremosa por sinal, né Silvana? Isso, e agora a gente vai juntando o trigo Aos poucos, né? Com bastante carinho Bem aos poucos Três xícaras de farinha de trigo Aí com as mãos Com uma boa colher Misturando aos poucos Eu sempre falo que o bolo Lembra muito a questão da evangelização, né? Porque tudo é importante Da maneira certa E quando nós nos unimos para evangelizar Para falar de Deus, né? A gente precisa de todos os ingredientes Que é a humildade Que é a alegria Que é a leveza O respeito O respeito Respeito com os alimentos Para não acontecer o desperdício Isso E aí depois o resultado final Quando se junta tudo Aí a graça de Deus acontece, né? Tá isso Silvana Santos participando hoje com a gente Ela que é cantora de música católica Ela que é um talento na música também Provando para a gente que é um talento na cozinha Obrigada Trazendo uma receita de casa mesmo, né? Receita de família É verdade É que antes de cantar Não, eu sempre cantei, né? Na missa A gente é... É mãe É mãe É vó É vó Ai, uma delícia ser vó Um beijo para todas as avós Que estão nos assistindo Recapitulando então Foram oito ovos Três xícaras de açúcar E três xícaras de farinha de trigo E aí agora a gente acrescenta o suco Né? Um copo e meio De suco de abacaxi E a gente vai acrescentando aos poucos também Delicadamente assim E por último o fermento Fermento uma colher de sopa, né? Isso Para a nossa massa de pão de ló Oito ovos Três xícaras de açúcar Três xícaras de farinha de trigo Um copo e meio do suco de abacaxi E tá aí a nossa massa Uma colher de sopa de fermento em pó Daqui vai para o forno Isso Uma forma bem untada Quanto tempo de forno, Silvana? Ah, uns 40 minutos E a forma é grande, né? Mande bem É um bolo para a família inteira Eu gosto de tudo muito Aí eu tenho um monte de filhos, né? Agora com esse CD E sempre, mesmo antes do CD Meus músicos A gente sempre se reúne lá em casa Cada ensaio é uma festa E como toda festa Os quitutes não podem faltar E agora eu vou ficar devendo esse bolo para eles Porque eles vão ver E esse aqui eu não fiz ainda Esse é em primeira mão Para o quadro bom sabor Isso Então tá aí Nossa massa pronta Vamos colocar esse no forno? Vamos E a gente já tem também O bolo prontinho O pão de ló amassa E aí tem a dica Nosso recheio 40 minutos Isso No forno Prontinho Aí a gente vem aqui É um bolo tamanho família Gente, é um bolo tamanho família A família aqui é grande, hein? Eu conheço a família aqui da TV Então agora nós precisamos Cortamos uma tampa do pão de ló Para que a gente possa rechear ele, né? Então para ficar mais rápido assim Eu até já cortei aqui, né? A gente tira aqui Olha a massa E aí a gente faz uma Aqui uma Uma cavinha Nossa Ai gente, que delícia E aí a gente brinca com a mão mesmo assim, ó E tira todo esse Esse miolo daqui Tá vendo? Aí sempre vem um aqui querendo comer o miolo do bolo É, então Aí não pode Aí a gente não deixa Você sabe que eu tava pensando nisso Não é? Não é? Ah Porque nós vamos Sabe o filho em casa? Isso Aquela hora que a mãe e a avó Sabe daquele filho que vai lá? O que que tá fazendo? Tira a mão daí, menino É, olha lá E aí Esse recheio Nós vamos rechear o bolo inteiro Com abacaxi picado Então eu fiz uma base Batendo a margarina sem sal, né É, com duas xícaras de açúcar É, de confeiteiro Porque é um açúcar mais fino E bate, então A margarina com o açúcar confeiteiro Junta o abacaxi picado E o miolo do bolo 250 gramas da margarina sem sal Um abacaxi picado E duas xícaras de açúcar de confeiteiro Mistura os ingredientes Eu preciso de uma colher E agora? E a gente Recheia Isso Aí a gente vai com mão de vó Assim, olha Colocando lá Todo o miolo do bolo Nesse Recheio que nós Fizemos uma base Ah, tá ótimo Ah, nós não vamos perder Não perdemos, não Vai compor ali Nosso recheio Eu acho que eu vou usar Essa colher que você me deu Aqui, ó Vai Vou conseguir mais rápido Então, aí dá um Um segredo é esse aqui Porque aí você vai usar Todo o miolo do bolo Você vai misturar nesse Nesse creme E aí você que tá em casa Nossos irmãos que estão em casa Tá com mais tempo Mistura bem Aí o miolo Deixa cair assim E coloca dentro Recheio o bolo Assim Por isso o bolo surpresa De abacaxi Porque depois a gente vai colocar Tudo lá dentro A nossa tampa, né? Que nós tiramos aí A tampa do bolo E o recheio se incorporou Com a massa Isso E a gente acomoda Todo mundo aqui dentro E cabe tudinho, né? Cabe, tem que caber Pra lá Assim Reforçando então O recheio Nós usamos 250 gramas Da margarina Sem sal Um abacaxi picado Em cubos Duas xícaras De açúcar De confeiteiro E aí A gente volta Com a nossa tampa Aqui E a gente tem que dar Uma limpadinha Aqui, né? Estava desmordando E agora a nossa decoração Isso É o chantilly Batido? Isso Tô vendo ali Já separado A gente A gente já bateu Porque aqui Tem que ser tudo rapidinho Não, isso aqui, né? E A gente vem com uma Precisava de mais uma espátula Eu pego aqui Vê se tem Vai É, ajuda Ajuda Aí a gente vem aqui Já dá uma Essa parte Também sempre tem Um aqui com o dedinho Né, tá? Que vem aqui Que É o filho É o neto É E também Pra completar A nossa decoração Do bolo surpresa Nós temos as Rodernas de abacaxi E a cereja Isso Ah, tá tudo rapidinho Aqui, né? Ela tem um E sabe que eu vou aproveitar E minha amiga? Eu vou aprovar bem rapidinho Vê, Silvana? Eu acho que é melhor Você sair cortando Então Assim vai Finalizando a decoração Sugestão da decoração Gente, olha esse bolo Ah, que delícia Prontinho E a maciez Que delícia Nossa abacaxi Pegar um gafim Ó, ó Abacaxi não cai não Abacaxi vem Vem junto Ai, que delícia, gente Bolo surpresa de abacaxi Esse programa é bom demais Meninos Primeiro pedaço Em homenagem a vocês E o equipe Ó Divinha Silvana É bom E o recheio Fica super cremoso Muito bom Muito, 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 muito bom Vou dar um beijo Obrigada Adorei Espero que você possa voltar Muitas outras vezes Aqui no Cadro Bom Sabor Meninos Será que a gente consegue mostrar? Ó, ó Gente Ai Recheio macio Cremoso Fofim Faz em casa O nosso bolo surpresa Tenho certeza Que vai agradar O paladar de todo mundo Em casa E vou aproveitar Meu pedaço Arrasou Volta sempre Com as receitas Família Volta